OSC, OSCIP, OS, MIROSC, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas hoje a gente vai organizar isso para vocês e explicar o que é cada uma dessas qualificações e tipos jurídicos. No último episódio a gente falou sobre associações e fundações, e hoje a gente vai comentar sobre algumas leis que as diferenciam no mundo jurídico. Esse é o PGNR, seja muito bem-vindo! E para nos ajudar hoje a desvendar um pouco sobre o que são esses tipos jurídicos, essas qualificações, e trazer um pouco o debate que a gente teve no último episódio sobre associações e fundações, hoje conosco novamente, Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLaw, e eu sou o João Paulo Browninguerra. Carlos, para a gente começar um pouco, a gente falou no último episódio sobre as associações e as fundações, e hoje a gente vai discutir sobre essas diferenciações que eu comentei há pouco, né? Nós temos a OSC, nós temos a OSC, a OSCIP, e todas elas representam uma coisa diferente, são as organizações sociais, as organizações sociais civis e de interesse público, e aí acho que a gente pode primeiro focar nessas duas qualificações iniciais, uma organização social e uma organização da sociedade civil de interesse público, OSC e OSCIP. O que são essas qualificações? Como elas se relacionam um pouco com o debate que a gente teve na semana passada? É, João, acho que é uma ótima pergunta e um ótimo tema, porque as pessoas confundem muito, né? Elas falam, às vezes os clientes chegam e falam, eu quero criar uma OSCIP, né? Mas, na verdade, o que acontece é, as OSCIPs, elas podem ser, é uma qualificação, né? Uma qualidade, na verdade, que você dá a um tipo de pessoa jurídica dentre os que estão previstos na lei, né? E dentre os tipos que podem se tornar OSCIPs, a gente tem justamente os que a gente discutiu no podcast passado, né? Que é ou as fundações ou as associações. As fundações e associações são os tipos de pessoas jurídicas. Aí elas podem, eventualmente, se qualificar para se tornarem, né? Ou uma OSCIP ou uma organização social, né? Uma OSC ou uma OSC, né? Que é a Organização da Sociedade Civil. Ah, OSC, legal. Então, acho que a gente está falando de dois níveis diferentes, né? Primeiro, a pessoa jurídica de direito privado, que a gente comentou no último episódio, as fundações, as associações com suas especificidades. E sobre elas recai essa qualificação, sobre qualquer desses tipos. E a gente vai ver que essas qualificações, elas também têm essa diferenciação entre elas, né? Então, acho que a gente poderia começar com a OSCIP, que é uma das que mais se ouve falar no dia a dia. E o que é essa OSCIP? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Sim. Então, a OSCIP, ela foi uma primeira tentativa de modernizar isso que a gente chama de terceiro setor no Brasil. Então, ela tinha como objetivo uma lei de 1999, né? A Lei nº 9.790. E ela tinha como objetivo, de fato, estimular a constituição daquilo que a gente chama de organizações não governamentais, organizações da sociedade civil. E uma das formas, né? Ou, principalmente, duas formas que foram identificadas para estimular o terceiro setor, foi, primeiro, criar a possibilidade de que essas OSCIPs fizessem os chamados termos de parceria, que seria uma forma especial de contratar com o setor público. E a outra vantagem seria que elas pudessem oferecer a potenciais doadores algum tipo de benefício fiscal. E o benefício fiscal que foi constituído foi, na verdade, a possibilidade de dar a determinadas sociedades empresariais a possibilidade de fazer um desconto de 2% do seu lucro como despesa. Então, não é diferente, por exemplo, de outros modelos que a gente tem de leis de incentivo, por exemplo, o leis de incentivo ao audiovisual, né? Que, eventualmente, para fazer um filme, se você faz uma doação, você consegue deduzir uma parcela do que você doou diretamente do seu imposto. Na verdade, aqui você vai deduzir do lucro apurado, 2% do lucro apurado, até 2% do lucro apurado, você vai poder deduzir como despesa. E aí, por um lado, é um benefício fiscal, mas o benefício fiscal é relativamente restrito, porque quem consegue se beneficiar desse desconto acaba sendo apenas as sociedades empresariais que estão dentro do lucro real. Então, as que estão dentro do lucro presumido, como você não tem deduções, você não consegue ter esse benefício. E uma das características das OSCIPs também é que, na verdade, eles buscaram criar um cadastro nacional. Então, como a gente discutiu na semana passada, tanto as fundações quanto as associações, elas são constituídas nos estados. Então, quem acaba regrando o procedimento para registro, acaba sendo os tribunais estaduais que regram os registros de pessoas jurídicas. No caso dessa qualificação específica, se buscou, na verdade, ter um registro nacional. Então, é o Ministério da Justiça que faz esse registro, mas ele é um registro no qual o Ministério da Justiça, em tese, não tem nenhuma discricionariedade. A lei estabelece requisitos específicos, objetivos específicos que as OSCIPs têm que atingir. Dentro desses objetivos existem algumas restrições. Então, por exemplo, para educação e saúde você não pode desenvolver nenhuma atividade pela qual você cobre pelos serviços, eles têm que ser serviços gratuitos, para as outras não existe essa restrição. E, além disso, você acaba assumindo algumas obrigações, por exemplo, de fazer reportes anuais para o Ministério da Justiça, mas, em tese, é um processo bastante rápido e, na nossa visão, bastante adequado. Justamente porque não tem uma discricionariedade por parte do Ministério da Justiça, você tem que cumprir determinados requisitos objetivos, que aí você imediatamente se qualifica para se tornar a OSCIP. Legal. E eu acho que os objetivos, os benefícios, na verdade, como você falou, ficaram bem claros. Essa questão de tratar com o poder público, de parcerias com o poder público, a questão do benefício fiscal, o papel do Ministério da Justiça em determinar a constituição da OSCIP. E aí, quais seriam esses requisitos para se constituir, para ter essa qualificação como OSCIP? O primeiro eu acabei já falando, que é ter um dos objetivos que estão previstos na lei, que é promoção da assistência social, promoção da cultura, promoção gratuita da educação, promoção gratuita da saúde, promoção da segurança alimentar, preservação do meio ambiente, promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico, desenvolvimento de produção social, cooperativos, dentre outros, promoção da ética, da paz. Ela pode ser também dedicada a estudos e pesquisas de forma bastante genérica. Então, ela precisa ter alguns desses objetivos. E, além disso, ela precisa também ter uma previsão no seu estatuto de que ela vai respeitar alguns princípios da administração pública que estão presentes na Constituição Federal. Então, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Ela vai ter que ter também algumas regras para evitar que os administradores daquela OSCIP obtenham qualquer benefício pessoal. Então, a gente vai ver algumas regras contábeis mais específicas. Vai ter que ter um conselho fiscal. Vai ter que ter uma previsão específica. No caso de dissolução, o patrimônio líquido vai ter que ser transferido para uma outra pessoa jurídica também qualificada como OSCIP. E ela também vai ter que ter uma previsão de que a remuneração dos dirigentes vai ter que respeitar padrões de mercado da região onde ela está estabelecida. E aí, como eu disse também, algumas normas relacionadas à prestação de contas da própria OSCIP. Como ela vai ter que dar publicidade ao exercício fiscal e algumas coisas que a gente não teria como exigência para uma associação civil ou para uma fundação que não seja registrada como OSCIP. Aí, essa pessoa jurídica tem que observar todos esses requisitos. além do requisito que comentamos dos três anos de existência prévios para se qualificar como OSCIP. E aí, esse pedido, então, é levado ao Ministério da Justiça que, como você falou, é mais uma referenda se houver todas as características cumpridas. Então, você mencionou uma coisa interessante que, originalmente, esse prazo mínimo de existência para se registrar como OSCIP era de um ano. Só que, em um determinado momento, a gente teve vários escândalos de corrupção no Brasil envolvendo OSCIP e os termos de parceria. E até foram esses escândalos que levaram ao desenvolvimento dessa nova legislação, que seria esse marco das organizações da sociedade civil, que, em alguma medida, o objetivo era ter determinados tipos de contratos com entes públicos que fossem mais detalhados, mais bem regulados, que o termo de parceria das OSCIPs, e que permitisse, dessa forma, na verdade, não uma redução das relações entre o Estado e o terceiro setor, mas sim uma ampliação dessa relação. E aí, o que acontece? O Mirosky, que é a sigla dessa nova legislação, que ficou bem feio, na verdade, a sigla. Bem estranho. Bem estranho, mas é como as pessoas falam, então a gente tem que seguir. Ela acabou, na verdade, criando uma... Até a gente estava discutindo se é uma qualificação, não é, acho que é só uma... Não chega a ser como a OSCIP, uma qualificação que te traz, por exemplo, benefícios fiscais específicos. No caso das organizações da sociedade civil, previstas, então, na Lei 13.019, de 2014, na verdade, ao cumprir os requisitos dessa legislação, o que você obtém é a possibilidade de fazer alguns tipos de contratos específicos com órgãos públicos. Então, termos de colaboração, termos de fomento ou os acordos de cooperação. É, nesse caso, aí a lei, o Mirosky, como a gente falou, já caracteriza um termo mais amplo, que são as OSC. E aí, acho que a gente pode entrar um pouco no Mirosky, nesse marco regulatório, porque, como você mesmo disse, ele surgiu para parar algumas arestas dessas qualificações que foram criadas anteriormente. A OSCIP é uma delas. E nesse mesmo período da criação das OSCIPs, teve também a criação das OSCs, né? São leis quase que contemporâneas que diferenciavam entre elas as organizações sociais e a organização da sociedade civil de interesse público. Mais tarde, a gente teve essa legislação do marco regulatório, acho que também como uma forma de homogeneizar um pouco. E aí, antes só de a gente entrar no marco regulatório, queria te perguntar justamente das OSCs. Essas que foram criadas junto com as OSCIPs, junto no mesmo período histórico, e qual a função que elas ocupavam, que elas ainda ocupam? É uma função bem diferente, né? Porque a principal função das OSCs, na verdade, é fazer um acordo específico com entes públicos, que é um contrato de gestão que prevê realmente a possibilidade de que pessoas jurídicas de direito privado façam a gestão efetivamente de determinadas políticas públicas ou a prestação de determinados serviços públicos. Então, num primeiro momento, as OSCs mais reconhecidas eram aquelas que acabavam tendo contratos de gestão para gerir hospitais. E esses contratos são muito específicos e eles são, na verdade, muito mais complexos e amplos do que os contratos que a gente falou que são possíveis de serem feitos pelas OSCIPs, que são os termos de parceria, ou os que são possíveis de serem feitos pelas OSCs, ou OSCs, que são os termos de colaboração, termos de fomento e os termos e os acordos de cooperação. Nos contratos de gestão, o que acontece? você pode ter uma previsão do quanto que aquela organização social vai receber, na verdade, do orçamento público por alguns anos de acordo com a duração daquele contrato de gestão. E ele pode prever até a transferência de funcionários públicos do Estado para aquela organização, desde que você cumpra a exigência de que os funcionários públicos que forem transferidos a eles sejam garantidos todos os mesmos direitos que eles tinham se eles continuassem sendo funcionários públicos. Então, os salários, os benefícios deles acabam sendo pagos por uma outra entidade, mas, na prática, os direitos acabam sendo os mesmos. E a maior parte dos contratos de gestão prevê que nessa transferência o órgão público com o qual foi feito o contrato é que vai continuar pagando por todos esses valores. Por isso que ele acabou sendo muito adequado para a gestão, por exemplo, de hospitais. E aí, na prática, a diferença é que, por exemplo, a organização social, como ela é uma pessoa jurídica de direito privado, ela não está sujeita a determinadas restrições que existem dentro de entidades públicas em geral, como, por exemplo, a obrigação de você contratar por meio de licitações ou a obrigação de você manter o teto dos servidores públicos. Lógico que existe controle, então, esses contratos de gestão estão sujeitos ao controle, por exemplo, dos tribunais de conta, tribunal de conta da União, se for com a União, dos Estados, se for com os Estados. Em alguns casos que municípios têm tribunais de conta municipais, também, no tribunal de contas do município, se o contrato de gestão for com um ente municipal. E uma das características das OS, que eu acabei mencionando rapidamente, é essa questão de você poder contratar profissionais por valores superiores ao que é o limite do funcionalismo público. Então, por exemplo, no estado de São Paulo é o salário do governador. Só que, o que acontece, muitas vezes, se você, de uma, uma, você quer fomentar uma atividade esportiva, no qual o Brasil não tem um grande destaque. Vamos pensar como aconteceu com a ginástica olímpica no passado. E aí, você precisa trazer técnicos estrangeiros. Muitas vezes, por exemplo, de países do leste europeu. E aí, eventualmente, o salário de mercado do mundo de um técnico desse patamar acaba sendo muito superior ao que, eventualmente, seria o salário do governador. então, as OES acabam sendo muito mais adequadas, porque, de outra forma, você não conseguiria que um órgão público pagasse um salário mais elevado a esse técnico. Um exemplo bem interessante que a gente teve aqui no estado de São Paulo, e é um motivo de orgulho, acho que para todo mundo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é a chamada Sala São Paulo, a Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo, que tinha um problema como esse. você não conseguia trazer maestros de padrão internacional, porque você tinha que ficar restrito ao teto do funcionalismo público. Então, para poder trazer esses maestros, na verdade, o mais adequado foi o que foi feito, que, na verdade, se constituiu uma organização social, e aí ela passou a contratar tanto músicos quanto maestros dentro do padrão de remuneração internacional. Porque, obviamente, por exemplo, nessa área em particular, você tem um mercado internacional. Se a gente tem um grande músico no Brasil, para manter ele no Brasil, a gente tem que pagar um salário competitivo, senão ele vai para uma orquestra no exterior. Se você não tem os melhores músicos e os melhores maestros, você não vai ter uma boa orquestra sinfônica. Então, acho que fica bem claro qual que é a função desse tipo de órgão. Não, super interessante o exemplo e eu acho que com isso a gente consegue distinguir essas duas qualificações que surgiram em um contexto semelhante dos anos 90, a OSCIP mais voltada para atender o interesse público, a OSC mais voltada talvez para desinchar um pouco o Estado e dar a entidades de direito privado essas competências que antes eram de entidades de direito público e aí com o passar do tempo em 2014 nós tivemos o marco regulatório das organizações da sociedade civil que a gente já comentou que tem um nome esquisito o MIROSC que criou as OSCs as OSCs criou ou não definiu esse termo e como é que foi o que que trouxe de diferente esse marco regulatório e como se relaciona? Como eu disse ele acabou sendo tendo surgido de um problema que era muitas denúncias em relação a casos de corrupção com OSCIP e o que ele acabou permitindo foi a realização de alguns tipos de acordo que é o termo de colaboração o termo de fomento e o acordo de cooperação que nessa lei eles acabaram sendo bem mais detalhados então eles regulam melhor na minha visão de fato a relação entre essas organizações e o estado mas são contratos que não são tão complexos e não dão tantas capacidades quanto o contrato de gestão com as organizações sociais então a gente vê hoje em dia eu diria que você tem a qualificação de OSCIP a qual pra mim o principal objetivo benefício é gerar um benefício fiscal pra essas associações e fundações que obtêm essa qualificação a gente tem organização social que é pra atingir um objetivo muito específico que é pra poder prestar algum tipo de serviço público com base num contrato de gestão e esse termo que a gente consideraria talvez mais amplo das organizações da sociedade civil que não exige um registro prévio a própria lei já dá as qualificações pra que uma pessoa jurídica seja reconhecida como uma organização da sociedade civil e o principal requisito é o de que ela seja uma entidade privada sem fins lucrativos e é interessante que até em 2015 a lei foi alterada a meu ver inutilmente porque ela acabou incluindo as sociedades cooperativas primeiro que pra quem estuda já sabe que as sociedades cooperativas já são sem fins lucrativos já estavam incluídas foi uma acrescentou algo que já estava dentro que é muito comum no processo legislativo brasileiro e também incluiu algo que é bastante curioso que é organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos que aqui é curioso porque na prática essas associações também estavam incluídas desde que elas fossem associações sem fins lucrativos também então não 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 entendi muito bem a razão dessa alteração mas provavelmente atendia alguns interesses específicos mas acabou pelo menos aqui na nossa conversa ajudando a gente a ver também a possibilidade de entender que um outro tipo jurídico que a gente acabou não discutindo anteriormente que as sociedades cooperativas elas também a meu ver devem ser entendidas como parte do terceiro setor apesar da gente saber que muitas das sociedades cooperativas desenvolvem atividades econômicas dentro do país muito significativas e assim como as associações também as sociedades cooperativas no passado muitas se tornaram sociedades empresariais então isso nos ajuda a ver uma coisa que eu sempre tento explicar para os alunos que é o fato de uma associação de uma fundação ou de uma sociedade cooperativa não distribuir lucros não significa que ela não tem atividade econômica que ela não pode ser grande que ela não pode ter um orçamento muito significativo que ela não pode ter um faturamento muito significativo como uma sociedade empresarial e aí a gente consegue ver que também a distância entre o que a gente chama de terceiro setor e o segundo setor que seria o setor produtivo e o setor das entidades do setor privado que geram lucro não é tão grande assim quanto as pessoas imaginam anteriormente mas é mais uma vez queria agradecer aqui a sua a sua condução aqui da entrevista porque é muito bom poder falar sobre esses meios jurídicos para que as pessoas façam filantropia no Brasil a filantropia ainda é algo que precisa ser muito desenvolvido e parte desse desenvolvimento é conhecer melhor todos os modelos jurídicos que permitem que essas atividades filantrópicas sejam desenvolvidas eu que tenho que agradecer Carlos eu acho que a sua explicação foi super clara tanto no episódio passado quanto nesse deu pra gente categorizar bem o que é uma associação uma fundação e depois essas qualificações jurídicas que podem recair sobre elas e tirar aquela sopinha de letrinhas que a gente falou no começo de OSC para entender de fato como cada uma delas funciona em que contexto então muito obrigado novamente por ter vindo e se você gostou desse episódio não deixe de nos seguir no Instagram no LinkedIn no YouTube e nas melhores plataformas de áudio se ficou com qualquer dúvida em relação a tema desse ou do outro episódio é só escrever pra gente que a gente entra em contato muito obrigado e até a próxima Tchau Tchau Tchau